Imagine-se vivendo novamente a emoção das primeiras descobertas, acompanhando os primeiros passos dos grandes biólogos e a evolução da ciência, percebendo que quando a vida acontece, a biologia explica. Sinta-se protegendo o curso natural de todas as formas de vida e da humanidade, preservando a biodiversidade e suas manifestações. Veja-se protagonista, revelando novos horizontes, educando e compartilhando o conhecimento como sementes a brotar nos campos da saúde, do meio ambiente, da biotecnologia e produção, atendendo aos anseios da sociedade e transformando a realidade para o bem comum, olhando e cuidando do futuro. É assim que reconhecemos a importância e o valor inestimável do profissional da biologia. Somos gratos porque sentimos que na vida de cada bióloga e biólogo, em um canto da mente e no coração de cada um, existem muitas vidas, histórias encantadas e marcadas por suas ações. Vidas protegidas e para sempre transformadas. 3 de setembro de 2023. Feliz Dia do Biólogo! A sua dedicação é uma inspiração para todos nós.